Olá, graça e paz! Estamos aqui nesse espaço preparado, nesse espaço abençoado por Deus para que nós pudéssemos trazer algo da parte do Senhor para a sua vida, para as nossas vidas e para isso eu gostaria de abrir a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus em Isaías capítulo 61, versículo 11, e está escrito assim Porque assim como a terra faz brotar, a planta e o jardim faz germinar a semente assim o soberano, o Senhor fará nascer justiça e louvor diante de todas as nações Nós entendemos que nós estamos vivendo em um mundo como o próprio Senhor Jesus mesmo disse, e o mundo jaz no maligno um mundo governado por forças, por principados, por potestades um mundo governado por pessoas que não tem temor de Deus Sabemos que nós vivemos em um mundo em que há um jogo de interesse muito grande onde o dinheiro vale muito mais do que a vida Sabe aquela alma que Jesus disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro? Pois é A alma, o sistema desse mundo, é como se não valesse nada Vale se menos do que o nosso falido e o nosso desvalorizado real E assim é o curso da vida aqui na Terra E essa é a direção que os homens tomam para que eles venham valorizar aquilo que Deus disse que realmente tem valor Mas o valor que os homens dão é mínimo O juízo é distorcido Onde juízes são manipulados Onde advogados são comprados, corrompidos Onde aquilo que parecia ser justo Na verdade não é justo E é por isso que a nação clama por justiça Por isso que a nação clama por algo desesperador De uma forma desesperada, de uma forma agoniada E é por isso também E quando o anticristo aparecer Fazendo uma suposta, trazendo a suposta paz Justamente as pessoas vão se achegar a ele Porque aparentemente Aparentemente só Ele vai se colocar como alguém justo Depois é claro, ele vai mostrar realmente quem ele é Mas a nação está desesperada E a nação quer justiça de alguma forma Então uma ponta de justiça que apareça As pessoas vão para cima E vão louvar essa pessoa É nessa que ele vai se aproveitar É por isso que o mundo vai estar num caos Quando ele começar a reinar Mas o que eu quero dizer para você É que por mais que os nossos olhos Vejam justiça Estejam cansados de ver injustiça A Bíblia diz que o sol Ele vai brilhar Ele diz que o sol vai Brotar aí A justiça, ela vai aparecer Mas tardio para nós Que estamos desesperados Mas não para o Senhor Porque o Senhor está no tempo dele Mas olha só O Senhor fará nascer justiça e louvor Diante de todas as nações Ou seja Deus vai mostrar a verdadeira justiça um dia E aqueles que esperam no Senhor Aqueles que confiam no Senhor Eles verão justiça com seus próprios olhos Então o Senhor pede para nós confiarmos nele O Senhor pede para que nós venhamos a esperar nele Você está disposto a confiar no Senhor? Você está disposto a esperar no Senhor? Ele é o único que faz propostas e projetos para a nossa vida Nenhum outro governante aqui da terra Tem propostas e projetos para nós De forma nenhuma Porque quando imaginamos que há uma proposta Proposta para nós é isso Mas eles ganham Dez vezes mais em cima de cada um de nós E a intenção é outra Não é nos abençoar Mas o Senhor Jesus já abençoou cada um de nós Na cruz do Calvário Deus já nos abençoou entregando Jesus Cristo Para cada um de nós Para que o sacrifício fosse feito O Espírito Santo já nos abençoou Estando conosco todos os dias Então Ele já mostrou o projeto para cada um de nós E diz que foi preparar o lugar Justamente para cada um de nós Então o Senhor Deus tem projetos para nós Mas para que esse projeto estabeleça Nós precisamos esperar Com fé, conscientemente, crendo Que Ele é a resposta para aquilo que nós procuramos Ele é a solução para a porta que nós estamos batendo Ele disse, aquilo que bater nessa porta Essa porta vai se abrir E essa pessoa vai encontrar pastagem Ela vai encontrar algo que venha satisfazer a tua alma A nossa alma se satisfaz com a justiça de Deus Com a justiça do soberano Senhor Quantas pessoas hoje esperando justiça Dos homens e nunca encontram Fica firme Porque por mais que a justiça dos homens Elas falhem A justiça de Deus jamais há de falhar Porque a justiça de Deus Ela é perfeita Tá bom, querido? Então tá Falando em justiça de Deus Nós estaremos encerrando Esse vídeo Mas antes eu quero pedir Para que você se inscreva No nosso canal Tá bom, se inscreve aí No nosso canal E Deixa também o seu like O seu joinha Mostrando que você está sendo abençoado Através desse conteúdo E também Na medida do possível Compartilhe Para que possa Chegar até tantas outras pessoas E assim Nós seremos abençoados Em nome de Jesus Tá bom, querido? Combinado? Então tá Amado Eu fico por aqui Graça e paz Deus abençoe grandemente Sua vida No nome de Jesus E Nos encontraremos Até O nosso próximo momento Onde estaremos Ministrando algo de Deus Para a sua vida Um abraço Graça e paz Até lá